Escuta essa aí Silvio! Chorou meu filho! Asma! Felipe sai em posse! Fala meu filho! Domingosinho! Daquele encontro com a novinha Dessa vez tu não me inude Vou comer tua xereca Dentro da minha raioca Não fica excitada Vou dizer como vai ser Então me diz novinha O que você vai querer? Então me diz novinha O que você vai querer? O que você vai querer? O que você vai querer? É só botadão Bota a compressão Só botadão Bota a compressão Só botadão Bota a compressão Só botadão Vai comigo ó E é só botadão Bota a compressão Só botadão Bota a compressão E é só butadão, bota a compressão, só butadão, bota a compressão Rasga meu fio É o swing que chega o pai chorar Cê nossa Aquele encontro com a novinha dessa vez que me parece Não fica excitado, eu vou dizer como vai ser E o que você vai querer, o que você vai querer Eu vou dizer assim novinha Só butadão, bota a compressão Só butadão, bota a compressão O solinho mais golpeado, meu senhorado, meu pera burro Alô Felipe O SESCAS TODOS PARA E DAR Para mais uma O SESCAS TODOS PARA E DAR Para mais uma O SESCAS TODOS PARA E DAR Para mais uma O SESCAS TODOS PARA E DAR Para mais uma O SESCAS TODOS PARA E DAR O SESCAS TODOS PARA E DAR O SESCAS TODOS PARA E DAR Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Para mais uma O SESCAS TODOS PARA E DAR 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 O SESCAS TODOS PARA E DAR